Leva-me ao passado, onde tudo era eterno O nosso amor era de fé, ninguém nos fazia cair Eu sei que nunca é tarde, para te dar o que te devo Porque às vezes ainda penso, como é que nos deixei cair Eu sei que nunca vou voltar a estar, tão perto de te conseguir tocar Mas como é que eu te explico, aquilo que não vês? Eu sei que nunca vais deixar entrar, tão cedo alguém que te deixou para trás Mas eu estou no mesmo sítio, como é que não vês? Vou chegar no fim do mundo Não trago ouro nem estrelas Trago preces do futuro Trago o teu nome nas veias Nunca é tarde onde te esperam Nem em ver-me quando chegas Podes vir a vida inteira Não te vou deixar cair Leva-me ao passado Onde tudo era eterno O nosso amor era de fé, ninguém nos fazia cair E eu sei que nunca é tarde, para te dar o que te devo Porque às vezes ainda penso Como é que nos deixei cair Eu sei que nunca vou voltar a estar, tão perto de te conseguir tocar Mas como é que eu te explico, aquilo que não vês? Eu sei que nunca vais deixar entrar, tão cedo alguém que te deixou para trás Mas eu estou no mesmo sítio, como é que não vês? Eu sei que nunca vou voltar a estar, tão cedo alguém que te deixou